Diálogo Franco, oferecimento Hospital Maternidade Policlin, a maior estrutura hospitalar da região agora em Taubaté. Olá, muito bom dia a todos. Nesse domingo nós trazemos aqui mais uma personalidade, porque é uma pessoa que vem aqui em função de uma reportagem que eu vi no jornal de São Paulo, e ela é a Amanda Pazemexas. A Amanda é nada mais, nada menos que técnica em manutenção de aeronave da TRIP, mecânica de avião. Bom dia, Amanda. Bom dia, bom dia ao Vale da Paraíba. É uma grande satisfação estar aqui com você e poder falar um pouco desse trabalho. Que bom. A honra é nossa em recebê-la aqui e o motivo maior do convite foi, além da sua competência, do seu talento, mostrar às pessoas de uma forma geral que é possível ser mulher, bonita, jovem, mecânica de avião de uma grande empresa, mecânica de Boeing. Muito obrigada. Eu queria começar a lhe perguntar no seguinte. Amanda, você desempenhou funções administrativas, tais como gerente, secretária, muita coisa pelo seu currículo, que eu tive acesso, e várias empresas. O que a fez dar essa guinada fantástica na vida? Bom, na verdade, Carlos, tudo começou há muito tempo atrás. Eu dançava balé e o sonho da minha mãe era que eu fosse uma bailarina. Pelo estereótipo, justamente, pelo estereótipo, magrinha, né? Então, e quando eu mudei para Ribeirão Preto, eu sempre tive curiosidade de saber como as coisas funcionavam. Despertador de corda dela, liquidificador, aquelas sonatas antigas. E quando nós nos mudamos para Ribeirão, meu tio tinha uma oficina mecânica. E aí pintou a oportunidade de eu estar indo ajudar ele. Só que na época não era uma coisa muito bem vista, principalmente pelos amigos, 13 anos, menina. Não era uma coisa legal. Com 13 anos você foi possível. Isso, fui para a oficina com 13 anos. E eu saí de lá toda suja, descabelada, porque eu tinha o cabelo muito comprido. Então, assim, não era motivo de piada. E aí eu resolvi desistir, porque não me deram muito incentivo. Mas ficou o sonho lá atrás. Ficou, ficou aquilo, ficou guardado. E o meu pai sempre trabalhou na função de escriturário do CEA GESP. Então, eu tinha essa coisa da profissão administrativa devido a ele. Porque eu via ele com a máquina de datilografar. Então, eu segui pelo lado dele. Foi secretária, foi gerente administrativa. Justamente, justamente. Em 2002, eu resolvi, eu já estava casada, já tinha uns dois filhos. E eu resolvi que eu ia fazer um curso de manutenção, mas para veículos. Só que depois eu me deparei de que o que ia adiantar eu ter um certificado se eu não tinha o dinheiro para estar montando uma oficina, porque o recurso seria muito alto, o qual eu não tinha. E o emprego numa oficina mecânica eu não ia ter. Certamente eu não iria ter. Não iam te abrir esse carro. Não iam. Então, eu descobri um curso em Pirassununga, de manutenção aeronáutica. E o meu ex-marido também é mecânico aeronáutico. E foi me dando os toques por onde eu devia começar. Foram quase quatro anos de escola, dois anos em Pirassununga e dois anos em São Carlos. Então, e você cursava também em faculdade, você chegou a cursar a Faculdade de Filosofia e Letras em Franca, na área de Humanas, naturalmente. O que a fez mergulhar de cabeça, além do que você já está falando, na área de Ciências Exatas, realizando inúmeros cursos de formação de mecânico e de manutenção aeronáutica. Evidente que isso que você falou é o começo de tudo. Mas você sair de uma área de Humanas, para Exatas, é o sonho de ser mecânica de avião mesmo? Isso, era aquela busca incensante. Eu vou ser secretária, já que eu não posso ser mecânico, eu vou ser... e ligada em Auto Center também. Aí eu fui fazer Filosofia, aquele sonho de descobrir o porquê daquele gosto incensante, a procura desesperada de não sei o quê. Fiz Filosofia, foi frustrante. Não foi uma perca de tempo, porque houve um conhecimento. Mas foi frustrante. Abandonei o curso seis meses depois, sem mais nem porquê, e voltei às origens mesmo. Muito bom. Amanda, você iniciou a sua vida profissional nessa área, que é a sua verdadeira área, pelo que a gente vê, pelo que eu já soube, e os telespectadores estão sabendo agora. Você iniciou a vida profissional na Passaredo, que é uma companhia nacional, que todo mundo conhece, atua muito, acho que norte e nordeste também, né? E hoje você está na Tripe Linhas Aéreas. Você nunca almejou pilotar os aviões que você conserta? Não, Carlos, na verdade, assim, o gosto pela manutenção, eu não sei te falar exatamente o que é. O contato com o avião em si, com a parte aviônica, que eu me identifico muito, que é a parte eletroeletrônica, o cheiro... E são jatos, Amanda? Na Tripe nós trabalhamos com o ATR-42, e com o ATR-72 e o 175 também, que é um avião de tecnologia nacional... Da Embraer? Da Embraer. Que, aliás, é um sucesso hoje. Justamente. Então eu poderia te dizer que eu trabalho com os dois melhores aviões do mundo, o ATR e o Embraer. Que bacana. E essa, isso que eu te perguntei de voar, você não sentiu esse desejo de pilotar? Não, não, eu não tenho, eu não sinto muito... Até eram uma piada, os comandantes falavam assim, mas você não tem jeito de mecânico, por que você não vai ser comissária, você não vai começar a voar? Eu não tenho a menor intenção, feeling para voar. O meu negócio é estar na manutenção. Ah, mas como que você... E suja as mãos, graxa? Suja, suja as mãos, se descabela, fura o dedo com arame de freno, bate a canela, bate a cabeça, olha, rasga a roupa às vezes... E esse é o seu dia a dia, Amanda? É o meu dia a dia. O chanel é substituído por uma butina. E como é a situação de uma mulher entre tantos homens, um ambiente aparentemente rúdio? É hostil ou não? Não. Ao contrário do que se pensa, não, não é hostil. É um ambiente... Na verdade, você tem que se adequar, já que o estranho no Ninho sou eu. Então, eu procuro deixar os meninos... Ou a estranha, né? Justamente, a estranha no Ninho sou eu. Eu procuro deixar os meninos sempre muito à vontade. Tenha aquela parte meio que primata, né? Do homem falar um palavrão e fazer uma piada. Principalmente piadas de loura. Mas a gente se adequa, vira piada, faz piada também e dá tudo certo no final. Eles me respeitam muito. Isso, pra mim, é muito gratificante. É, certamente você soube impor esse respeito, né? O que é mais importante. Porque realmente deve ser, para os meninos, como diz você, uma coisa muito diferente. Uma estranha no Ninho lá, eventualmente até dando ódio a alguns deles. É verdade. Muito bacana. A gente vai para um breve intervalo. Vamos para o próximo bloco. Daqui a pouco, fica conosco. Continue aqui na Band com a Amanda, mecânica de aviões, gente. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí